Anny, Suzy e Morris, é um prazer encontrá-la aqui no 6º Fórum Nacional da Hotelaria, onde você tem uma liderança fantástica à frente do Bourbon. Como é que estamos esse ano de 2024 no segundo semestre? Obrigada pela oportunidade. Não, estamos bem. Eu acho que é um ano muito positivo, não? A gente está sentindo realmente que o ímpeto que a gente tinha em 2023 está continuando em 2024. Agora entramos na reta final do ano, não? É outubro, novembro. Realmente está bem interessante em termos da parte cooperativa, a parte de eventos. Então, a gente está... A única coisa é que a gente tem poucos feriados, não? Então, está um pouco mais difícil para nós, porém, isso significa que as pessoas estão antecipando um pouco o final do ano e os planos para as férias. Não, a gente está sentindo bastante aquecida a parte do lazer para o final do ano. E o que você viu e pôde ouvir aqui na manhã do 6º Fórum que lhe chamou a atenção? Nós tínhamos aí o Maílson da Nóbrega, nós tínhamos a apresentação da CNC com as perspectivas da reforma tributária para o setor de hotelaria. O que você sentiu? É que temos algumas novidades para 2025, não? O PERS provavelmente vai acabar. A gente tem essa mudança no tributário, mudanças que vai ser para os próximos 10 anos, mas mesmo assim, então, significa que o ano que vem vai ser um aperto nos margens. Eu acho que isso que a gente tem que estar consciente de que o ano que vem o margem vai ser apertado com o final do PERS. Então, a gente precisa realmente ir na área de vendas, buscar novos clientes, expandir para compensar essa diferença. Anny, muito obrigado por falar com a ONU na TV, obrigado pela entrevista. Obrigada a você, obrigada, bom evento.